O dia 21 de abril se comemorou oficialmente o dia mundial da criatividade, por isso a gente quer saber como desenvolver a criatividade, o que é a criatividade e como se tornar um indivíduo de fato criativo. Para mim criatividade é a forma humana de poder se expressar e poder ser quem você é através seja da fala, do movimento, da escrita ou do desenho, é você poder usar o seu cérebro para pensar naquilo que está longe do mundo sensível, sabe? Eu acho que é a forma de se expressar artisticamente. Eu escrevo então para mim, essa é a minha maior forma de criatividade que eu posso exemplificar, mas eu acho que qualquer forma de arte é válida. Muitas coisas podem ser criatividade, sabe? Eu acho que a gente não precisa se prender só em produzir coisas necessariamente, eu acho que falta muita gente exercer no dia a dia, sabe? Bom, de todo modo, quando o assunto é criatividade, tem que ter arte. E isso não faltou nas atividades que marcaram a abertura do Dia Mundial da Criatividade, evento que aconteceu entre os dias 20 e 22 de abril. No Teatro Caixa Preta, no Centro de Artes e Letras, os participantes encontraram uma solução diferente para deixar as ideias fluírem. Eles estão trabalhando com colagem, estão usando os recursos que estavam em revistas, recortes de diferentes áreas, digitavam em diferentes contextos, eles vão unir no novo contexto, a partir de uma frase. Então, a partir de uma nova dinâmica, eles vão utilizar esses recortes, essas imagens que são diferentes para construir uma nova mensagem de comunicação. Então, com isso, eles vão explorar a capacidade de montar uma nova frase, de montar um novo sentido para objetos, recortes, no caso, que já estavam em diferentes posições, em diferentes revistas, em diferentes contextos. Então, como tu usa isso? Para criar algo criativo. Então, a partir do antigo, do velho, tu criar algo novo. Realizado em cerca de 50 cidades no Brasil e também em outros lugares do mundo, esse é o maior evento de colaboração criativa que existe. Por meio de atividades gratuitas sobre sustentabilidade, inovação e diversidade, o evento nos convida a pensar fora da caixinha e promover ideias que façam o mundo mudar. Neste ano, com o tema Produção de Conteúdo de Impacto, a UFSM sediou o festival pela primeira vez e contou com programação online e presencial em vários pontos do campo sede, como no centro de convenções. Inclusive, há um tema que a Unesco está discutindo, também escolheu como o ano do Produtor de Conteúdo de Impacto, porque nós vivemos na era de um acervo de conteúdos e aquilo que tem impacto de verdade na nossa vida. Então, é esse o propósito, é que nós empoderemos as pessoas, as comunidades locais, para que elas se tornem protagonistas, sujeitos da cultura e da criatividade. E no espaço Coworking da Inovatec, a criadora do canal Além do Lattes falou sobre a relação entre a criatividade e a produção de conteúdos para a internet. Toda produção de conteúdo requer muita criatividade, desde a forma de criar o roteiro, como que eu vou fazer, como que eu vou falar sobre estado da arte, como que eu vou falar sobre leitura de artigo acadêmico de uma forma que as pessoas se interessem por assistir ao meu vídeo. É claro que o canal, ele supra também uma demanda específica, que é as pessoas que vão até o YouTube buscar esta informação, do tipo, como que eu entro no mestrado, quais os caminhos que eu tenho que percorrer para chegar no mestrado, então ele supra essa demanda específica, mas ao mesmo tempo, ele precisa ser encontrado e precisa ser atrativo.